O Escritório Regia é em silência em assessoria empresarial. E nós vamos continuar com o planejamento de falar dos diferenciais. Mas antes eu quero apresentar a você a Cássia Lazzarini, que é encarregada do setor contábil. Tudo bem, Cássia? Tudo bom, Andréia? Já começo perguntando pra você. O que é o setor contábil? O setor contábil é responsável pela elaboração dos balanços e balanceios e pelos livros de ar e razão das empresas. E como é que funciona esse setor aqui no Escritório Regia? A contabilidade é uma integração dos lançamentos feitos pela escrita fiscal e pelo departamento pessoal, complementados pelos lançamentos de baixa de fornecedores, pagamento de despesa e movimentação bancária das empresas. E assim fechamos o balanço patrimonial e os índices econômicos de todos os nossos clientes. Diferencial? É uma equipe bem preparada, formada por contadores ou cursando ciências contábil. O endereço, Cássia? Rua Genormeira, 1470. Telefone? 3224-3877. Escritório Regia, assessoria empresarial.